Sinal amarelo da dengue para duas cidades capixabas. No norte do estado, o número dos casos em Boa Esperança é considerado alto. Em Vitória, a situação também é de alerta. Hoje foi mais um dia de trabalho para as agentes de combate a endemias no bairro Nova Palestina, em Vitória. Casa! Controle da dengue! Na casa do Rodrigo, estava tudo certinho, mas não teve jeito. Ele acabou pegando dengue. São manchas vermelhas por todo o corpo, febre alta e muita dor nas articulações. Náusea, sem apetite, corpo todo empolado, dificuldade maior à noite para dormir. E ele não é o único. Aqui em Nova Palestina, está difícil ficar sem repelente. Aos 12 anos, o Arleson sabe bem disso. A gente usa o repelente. Sempre quando eu vou para a minha laje, eu passo, geralmente tarde, eu passo, porque é muito mosquito mesmo. Por aqui, todo mundo tem uma história de dengue, zika ou chikungunha para contar. A rua lá das flores lá, que a rua inteira pegou a tal da chikungunha, né? Só na minha casa tem três dengue. O vizinho tem quatro na casa deles. Eu tive dengue, fiquei quase com 40 graus, tive que ficar de cama, tive que ir no posto de saúde, que para mim teve muito problema, porque eu não estava com muita vontade de sair da cama. Saindo aqui da casa do Rodrigo, só na rua deles, são pelo menos dez vizinhos que já ficaram doentes. Todo o bairro está em surto e vem apresentando o maior percentual de pessoas com doenças transmitidas pelo mosquito da capital, onde os números já impressionam. Só nas duas primeiras semanas de janeiro, foram mais de 500 casos de dengue aqui em Vitória. Dois bairros específicos da região de São Pedro, Nova Palestina e Conquista, tem registrado um número maior de casos. Nós já viemos fazendo, desde novembro e dezembro, várias ações de intensificação de visita. Já fizemos dois finais de semana mutirões integrados com a central de serviços, retirando lixo, inclusive dentro dos imóveis. No ano passado, o Estado enfrentou a pior crise epidêmica de dengue dos últimos sete anos. Foram 43 mortes e quase 80 mil casos. Esse ano, os números registrados da doença estão dentro do esperado para o período. Um período sazonal, que é esperado por um aumento de casos, principalmente por um período que nós passamos em novembro e dezembro, com chuvas e muito calor. O mês de janeiro é muito quente também. No último sábado, os bairros Nova Palestina e Conquista receberam um mutirão de combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. Como 80% dos focos estão em casa, a população precisa ajudar. O Alisson, tão jovem, já sabe bem o que é preciso fazer. Eu cuido, eu olho as plantas, é eu que vejo se tem tampinha, se tem garrafa, se tem lixo, alguma coisa assim. Aí eu tiro, porque se a pessoa do seu lado deixa um foco de dengue, que vai pegar você também, né? No próximo sábado, outras ações de combate à dengue serão desenvolvidas na região.